Já instalou energia solar ou vai instalar? Cuidado pra não ser enganado. Tem muita gente que tá sendo enganada aí, então a gente hoje veio trazer esse vídeo aí pra te orientar e pra você não ser enganado, beleza? Pessoal, sabia que energia solar tem que ter aí manutenção? Então se você contratou uma empresa e essa empresa apenas falou, olha, você pergunta, ela tem manutenção? E a empresa falou, não, não tem manutenção, isso aí você instalou, acabou, você não precisa fazer mais nada. Você foi enganado, sinto muito dizer. Mas antes pessoal, quero convidar se você caiu aqui em gol paraquedas e não é inscrito, já se inscreva no canal pra receber mais conteúdo como esse aqui e entre outros aí que a gente tem mais de 400 mil vídeos aí e estamos rumo aos 100 mil inscritos aí, beleza? Bom pessoal, então vamos lá. Você, a empresa entrou em contato com você, você quer instalar energia solar, mas você não sabe quais são as manutenções e o que faz ali você perder a placa. E caso você perca a placa, você não vai ter garantia. Bom, primeiro pessoal, sujeira na placa. Exatamente. Se sua placa solar, pessoal, tem muita energia, tem muita sujeira ali nos cantinhos, nos cantinhos das placas, possa ser que você, possa ser não, você vai ter aí perca de geração. E essa perca ali vai afetar ali, porque aquela cela ali vai ser, vai estar exigindo das outras, porque as outras vão estar limpas e aquela vai estar suja ali e vai estar gerando menos e as outras vai gerar mais e possa dar uma sobrecarga ali, pode até queimar os módulos, tá? Então, muita atenção na hora de vocês fazerem a instalação, porque isso é um assunto sério, tá? É um assunto sério. E o recomendado é que no mínimo aí a cada seis meses ou três meses aí, seja feita uma limpeza nas placas, tá? Então, não é simplesmente instalou, colocou, a menos que você more em um local e esse local a cada quinze dias dá uma chuva forte ali com sabão em pó, com várias coisas ali que lave essas placas. Caso ao contrário, se você mora numa região aí que só é sol, sol, sol o ano todinho, é um sol pra cada pessoa, certamente você está pondo os seus painéis em risco. E nós sabemos que uma placa solar é cara, imagine gente aí que tem muitas placas solares, imagina então empresas que colocam aí quatrocentos, quinhentos, mil, dois mil, dez mil módulos solares e aí colocam na esperança de gerar energia, de ter um retorno e daqui cinco anos, seis anos, vamos por um exemplo, você começa a ter perca em painéis, porque os painéis começam a gerar menos, de tanta sujeira. Então pessoal, muito importante, tá? Principalmente se a sujeira, se o painel está mal inclinado ou no caso o painel já vem de fábrica, ele, por exemplo, ele tem uma beirada de zelina e a água não vaza tudo, né? No caso, está com um ângulo muito deitado, por exemplo, e ali a água bate e fica ali escoradinha ali no cantinho, então nesse cantinho vai só acumulando sujeira, acumulando sujeira, então é aí que mora o perigo. Então, se você instalou aí e o instalador falou, ó, você não precisa se preocupar, você não tem manutenção aí, não tem o que fazer nada, meu amigo, você foi enganado. Ou, e se você foi orientado pelo instalador a colocar aí, a fazer a limpeza a cada três meses, seis meses e não está limpando, fazendo aí a limpeza corretamente, você vai perder, vai perder o seu sistema, vai perder suas placas ao longo do tempo e você terá que, é, fazer aí, toda, comprar novamente ali pra repor, beleza? Então, essa dica aí, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legendas por Quintena Coelho